Igual a mim, você deve ter brincado muito de pipa, não é? Gude, carrinho, inventar brincadeiras, corre-corre, picula. Pois é, o tempo passou e agora a galera, os jovens, só querem brincar com o quê? Robôs. É, meu querido, a novidade agora é fazer robôs. E Jean foi acompanhar um campeonato de robótica aqui em Salvador. É a galera aí do futuro que você acompanha agora, aqui na tela do Ronda. Solta aí. Universidade do Estado da Bahia e você que está assistindo ao programa Ronda deve estar se perguntando. Onde que a gente está? Cheio de parede? Ó, Donato Baracho, nosso cinegrafista, já começa a mostrar aí drones, estudantes e computadores. Estamos no laboratório de robótica da Uneb, aqui no bairro do Cabula. Esses estudantes que usam robôs, drones, têm agora um sonho. Viajar para competir em mais uma feira internacional. Daqui a pouco eu vou mostrar a menina dos olhos, digamos assim, desse sonho. Mas antes, estamos aqui no laboratório, na oficina, o responsável também por isso é esse professor. Professor, aqui, inclusive, esse robô aqui está em manutenção. É aqui que o sonho começa, né? É, aqui o sonho começa e, na realidade, a realidade de muitas pessoas no mundo afora que precisam da robótica no seu dia a dia. Temos na frente aqui, como estão comentando, o nosso robô de serviço, BIO. BIO é uma crônoma, a palavra vem de The Block Intelligence Low Cost Large Capacity. É um robô, como você pode ver, de baixo custo e de alta capacidade. Isso aqui é o sonho de consumo de todos nós. É a realização daquele sonho de você ter o robô em casa. É a materialização do Jetson, né? Você que está assistindo aí o BIO aqui, qualquer dia desse, pode chegar na sua casa para... Será que ele vai dar uma varrida na casa, professor, algum dia aí? É, não só vai varrer, como fazer o café e pegar uma cerveja na geladeira também, que é importante. Nonato Baracho, cinegrafista da gente aqui, já adorou essa ideia, pegar cerveja com ele mesmo. Tem essa cadeira de rodas aqui também, que chama a atenção. Interessantíssimo. Isso aqui vai permitir que pessoas que tenham um problema de mobilidade, seja uma tetraplegia, uma paralisia cerebral, e que tenham o mínimo de movimento, elas consigam ter alguma liberdade. Ou seja, a cadeira, ela é semi-autônoma, porque essa é a ideia. Imagine alguém que não tem nenhuma mobilidade e ela consegue se deslocar a 5 metros, com os próprios recursos, utilizando uma pestana, por exemplo, um bater de olhos, alguma coisa assim. Então, isso aqui é um outro grande projeto nosso, entendeu? Eu diria que uma boa parte do que está embarcado aí já é uma referência mundial, que nós temos citações no nosso trabalho, de jeito mundo afora aí, Ásia, Europa, América, e citam já nossos trabalhos aqui, nossas realizações. Referência mundial. Seguinte, estamos mostrando aqui o laboratório, os meninos ali trabalhando, mas agora, no início de julho, acontece uma feira internacional na Austrália. E todos esses projetos aqui, todas essas ideias surgiram em uma. Que é um campeonato, digamos assim, de robôs. Será que os robôs jogam bolas? Robôs tomam decisões? Eu vou conversar com o coordenador. Professor, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui. E estamos aqui em outra sala. É aqui que acontece o futebol dos robôs. Você está curioso, você que está assistindo o programa Ronda, vou entrar aqui, vou pedir licença aos meninos, todos vão trabalhando aqui. Professor Mar, pode entrar comigo, no Nato Baracho. É aqui que tudo acontece. Está aqui essa tela preta aqui. Pode deixar assim. Daqui a pouco a gente vai revelar. Professor, pode revelar. Eu sou assim, a gente revela logo o futebol de robôs. Que em Sidney vai acontecer uma feira. Só que vocês precisam de recurso, né, professor Mar? Como é que funciona esse recurso aí? Daqui a pouco a gente mostra ali o futebol dos robôs. É uma competição mundial que acontece desde 1997. Ela é organizada por cientistas, por professores de várias universidades do mundo. São mais de 50 países que participam dessa iniciativa. E ela tem como meta justamente desenvolver a robótica e a inteligência artificial no mundo. Agregando todo o esforço de vários países. Então é uma comunidade extremamente inclusiva. Entretanto, é um evento que acontece anualmente. E você tem que se classificar para esse evento. Então a gente participa geralmente no início do ano, dezembro, janeiro, do processo de qualificação. E aí as melhores equipes que obtêm a qualificação têm direito de participar do mundial. Nós participamos desse mundial desde 2017 em desafios diferentes. No futebol de robôs simulados, que é essa modalidade na qual nós estamos qualificados esse ano, nós participamos desde 2009. Então, hoje nós conseguimos os melhores resultados dentre todos os times brasileiros nas categorias voltadas para universitários nos últimos quatro anos. Então nós ficamos entre os quatro melhores do mundo nos últimos anos. E esse ano nós estamos com uma dificuldade orçamentária da nossa instituição para custear a ida dos nossos alunos. A participação dos alunos lá é muito importante, porque em uma semana de evento, eles conseguem ficar meio que imersos num processo de iniciação científica, de metodologia científica, que eles fazem aqui no laboratório durante o ano, só que de forma muito mais gradativa. Porque aqui eles têm que dividir isso com outras atividades, com aulas, com estágios, outras atribuições que eles têm. E lá não, lá eles ficam dedicados 24 horas por dia fazendo isso. Então eles se desenvolvem demais. Foi criada uma vaquinha, inclusive, pode colocar aí na tela, está aparecendo aí na tela a vaquinha. E o campeonato, enfim, começa neste 2 de julho. Mas quem quiser ajudar a partir desse 2 de julho também pode continuar depositando. Claro, a principal desafio, o principal desafio é a viagem. Mas quem quiser depositar depois deste 2 de julho também pode, né professor? Sim, qualquer recurso que for angariado, ele vai ser utilizado no projeto, seja nessa viagem específica, que nós estamos já bem próximos de conseguir ter pelo menos um representante lá. E aí isso já garante que a gente não dê falta no evento, quando deu o chamado no show lá no evento. Mas qualquer recurso que seja angariado vai servir também para as próximas competições. Por exemplo, ainda esse ano, quando nós retornarmos, nós temos a competição brasileira de robótica, a competição latino-americana de robótica, que acontece em conjunto, que vai ser no Rio Grande do Sul. Então nós estaremos no final do ano, lá no mês de outubro, o desafio de levar essa equipe. E aí nessa competição nós iremos tanto com o futebol de robôs, quanto com robôs de serviços, né, que vocês já mostraram. E nós iremos precisar de fato de recursos para levar esse pessoal para o Rio Grande do Sul, que é uma viagem longa, não é tão cara quanto ir para a Austrália, mas tem um custo também e é tão importante quanto, né. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, no futebol de robôs, nós atualmente somos ex-campeões brasileiros, né. Então tem seis anos consecutivos, nós tomamos a hegemonia que pertencia à equipe do Ita Androides, que é do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Ita, e desde que nós vencemos pela primeira vez há seis anos atrás, conseguimos manter essa hegemonia durante seis anos. Ou seja, a Uneb é referência quando a questão é robótica aqui no Brasil, e esse pessoal precisa de sua ajuda, pode depositar qualquer valor aí na vaquinha, que está aparecendo aí novamente na sua tela. Eu estou curioso aqui com esse quadro aqui, você pode vir para cá, rapaz, você está fazendo o que aí? Explique aí para o pessoal que não entende nada como eu, o que é que você está fazendo aí na programação, né. Eu estou estruturando mais ou menos como é que está desenhado a nossa framework de estratégia, que eu sou responsável por desenvolver estratégias de coordenação de robôs, para que eles possam fazer jogadas ensaiadas, para que chegue o objetivo de fazer o gol. Ah, então é aquilo ali que a gente está mostrando, né? Isso, eu estou desenvolvendo a estratégia para que eles possam trabalhar em coordenação. Ah, então pronto, deixa eu mostrar aqui, pode vir comigo aqui, já gostei que você explica tudo aqui, assim como o professor. Nós temos aqui dois times, o time azul e o time vermelho. Vamos colocar aqui para você que está assistindo o programa Honda, o time azul é o Sport Club Bahia e o vermelho é o Vitória. Você que treina, entre as, você que é o treinador dos robôs, né? É, podemos dizer que sim. A gente desenvolve, a gente cria jogadas, para que eles possam, na hora de tomar a decisão, saber qual é a melhor jogada para poder aplicar durante a partida. Tem muita gente que confunde com videogame, mas ainda é videogame, são eles que estão jogando sozinhos, né? Exatamente isso, eles mesmos que tomam a decisão por si. Ele analisa o melhor movimento para tomar de acordo com o momento da partida. Rapaz, eu vou torcer aqui para o Bahia, viu? Nonato Baracho, o time azul aqui, vou torcer para o Bahia. Professor, já temos o treinador aqui e é basicamente isso, muita gente pode confundir com videogame, é bom a gente reforçar que não é. São esses meninos que criaram tudo do zero, né? Sim, são modelos de inteligência artificial baseados em algoritmos de aprendizagem de máquina, análise profunda de dados e modelos matemáticos. Então, é uma combinação dessas coisas. Por trás dessa telinha bonita com os robôs jogando futebol, tem bastante modelo matemático, geometria analítica, matemática vetorial e também tem a agência artificial com a parte de aprendizagem de máquina aplicada a grande quantidade de dados. Nós utilizamos dados de partidas anteriores, inclusive de partidas históricas durante todos esses 20 anos de RoboCup para poder alimentar nossas bases de conhecimento e fazer aprendizagem de máquina para garantir que os robôs possam a cada momento ir evoluindo e melhorando a jogabilidade do time, a qualidade de jogo do time. Concentração é a chave, né, meu velho, para colocar isso daqui para funcionar também, né? Rapaz, quando você fala principalmente de programação, concentração é muito importante porque até quando você tem tudo pensado, tudo planejado, as coisas podem não sair perfeitamente como você está planejando. Então, é muito importante você ter uma concentração em cada coisa que você está fazendo. Às vezes, dá uma parada, dá uma descansada, pensar um pouco em outras coisas e voltar. Quando você olha, é que nem uma redação que você está escrevendo, uma redação, alguma coisa. Às vezes, você está tão focado ali que você não vê o Big Peek, a imagem maior. Então, é muito importante você ter um foco no que você está fazendo. Então, continue o seu foco aí, eu não vou tirar o seu foco, não. Eu vou terminar essa matéria com esses robôs aqui jogando bola. Esporte Clube Bahia 0, vitórias aqui, é do Salvador do Bahia e do Programa Ronda, está torcendo aqui para os robôs. Enfim, então, você que pode ajudar, o campeonato acontece na Austrália. Repito, o link da vaquinha está aí embaixo. E mesmo que você não consiga ajudar para os alunos que vão para a Austrália, continue ajudando o pessoal aqui da UNEA, porque eles precisam de recursos. É com essa imagem aqui, do 0x0 Bahia e tem androides. Eu vou embora e você fica aí com o campeonato de robôs. Gol! Olha lá o gol, rapaz! Quando ia encerrar a matéria, o Bahia fez o gol, está 1x0, meu amigo. Então, vou acabar essa matéria mais feliz ainda. Fecha lá no Dato Baracho e eu já fui.